Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus amores, já é dezembro, nem tô acreditando, o ano passou voando Nossa, nem acredito que daqui a pouco já é Natal e logo logo a gente já vai estar em 2020 Bom, mas em relação a isso, hoje eu vou com a Bianca comprar umas coisinhas de Natal Pra gente fazer uma festinha de Natal, né? Vou comprar umas decorações, presentes, várias coisinhas, roupas novas Bom, enfim, vocês sabem, né? Comprinhas de Natal E hoje eu comecei o vídeo num lugar pouquinho diferente, eu tô aqui na sacada do apartamento Porque eu acho que vou sentir muita falta dessa vista que vocês estão vendo aí atrás de mim Porque eu acho muito linda Essa é a vantagem, assim, que eu vejo de morar num apartamento Que é ter essa vista maravilhosa Eu tô aqui, tá vendo? Tem vários prédios E a Bianca tá aqui, ó, tá dormindo quietinha, bonitinha, gente Então é uma coisinha linda Tá calor pra caramba, então ela já tá prontinha aqui Mas aí ela resolveu tirar um cochilinho antes de ir E enquanto isso, eu vim gravar aqui pra vocês E eu já me despeço aqui dessa vista, né? Porque não sei quanto tempo vai demorar pra casa ficar pronta Mas eu acho que eu vou sentir muita falta dessa vista Tipo, muito mesmo Tive vários prédios, vários carros lá embaixo Bem miudinhos E eu vou sentir muita e muita falta Olha só que vista maravilhosa Mas deixa eu ir, senão eu vou me atrasar Que eu tenho que ir lá no centro fazer um monte de coisa Bom, então, meus amores Já chegamos aqui no centro Já faz um tempinho que eu cheguei, na verdade Eu só vim fazer o tourzinho pra vocês agora Já comprei várias coisas Já coloquei lá no carro E, bom, a Bianca tá brincando num brinquedinho que tem ali Num trenó, não sei o que que é Que eu deixei ela lá com os tios dos monitores Tem bastante monitor aqui pra brincar com as crianças Daí você paga lá, né? E você pode colocar a criança lá pra brincar E eu deixei a Bianca lá Pra poder mostrar aqui melhor pra vocês Então, ali estão os monitores Tá vendo aqueles dois conversando em perder a loja de brinquedos? É lá na loja de brinquedos que você compra o tiquetezinho Pra criança poder ficar brincando Daí a Bianca tá aqui, ó, nesse trenózinho Aí tem um desenho que fica passando ali Não sei onde que é que fica o desenho passando Tanto que ela tá bem quietinha ali Bem concentrada, tá vendo? Tá feliz da vida Ela adora essa época de Natal, gente Sério, faz pouquinho tempo que ela nasceu Mas ela adora Eu percebi, assim, que toda vez que chega Natal Ela fica muito feliz, muito contente, sabe? Olha só, toda vez Esse é o seu Natal dela, né? Mas no ano passado eu percebi que ela ficou muito contente E esse ano também, ela ficou muito contente Bom, mas enfim Daí aqui, nesse centrinho, tá tudo muito bem preparado Ali tem umas atividades no gelo pra fazer Mas depois eu mostro pra vocês do outro lado Aqui tem um carroceto também Pra as crianças brincarem Tenho certeza que a Bianca vai querer vir aqui Aqui esse branco é uma loja de brinquedos Aí aqui tem a casinha dos Smurfs Que é pra visitação Se você compra o ingresso também vai Provavelmente tem que levar a Bianca Que ela vai querer ir Aí aqui tem uma casinha do Papai Noel também Não, não é que não Que tem mais de Papai Noel Aqui é só dos Smurfs Papai Noel só tem roupa pra vender Tipo fantasia, fantasia de duende Várias coisinhas pra adultos, pra crianças Essa loja aqui, é só de roupa de Natal Que eles estão vendendo Eu não sei o que eles fazem o resto do ano É a primeira vez que eu tô vindo aqui Nessa parte da cidade Porque por mais que eu moro aqui em São Mestre Não faz tempo Eu não ando muito, sabe? Eu sou muito ocupada Olha só quem vê e pensa Que eu sou tipo, advona Bom, mas enfim Daí aqui no centro tem uma árvore Aqui tem, não sei Acho que é uma marraquinha de fundi Não sei o que tem aqui Não sei se tem fundi, gente Porque tá calor pra caramba Então nem sei de nada Daí tá tudo muito fofinho Tô apaixonada Ali é tipo Uma cafeteria Não é bem uma cafeteria Mas vem de doce Café Bolo Essas coisas Que eu vou comer alguma coisa aqui Que eu tô morrendo de fome já Porque gente Tá difícil manter esse regime, viu? Tô fazendo um regiminho Vai estar tenso Ainda mais, olha só Essas plaquinhas aqui Oferecendo capucino Bolo Tá muito complicado Ainda mais agora no final do ano Lá naquele clarão É tipo um negócio de gelo, sabe? Tem patinação no gelo Tem um bar de gelo Não sei se vocês já ouviram falar Nesses bares de gelo Mas tem espalhado em vários lugares do mundo Que é tipo Por dentro é tudo Os bancos feitos de gelo, sabe? É tudo muito frio E aí você tem que colocar Uma roupa de frio, tá vendo? Tem que colocar a plaquinha aqui Polo Norte Colocar esses enfeitinhos aqui de gelo Tá mó calor, né? Mas lá dentro é frio Você compra uma entrada pra entrar lá E aí você tem que ficar Não sei quanto tempo Lá dentro desse negócio de gelo E aí você toma as coisas E tal É um bar mesmo E ali tem uma pista de patinação De gelo de verdade Eu quero muito ir, gente Eu nunca patinei no gelo de verdade Só em pista de patins mesmo Sabe? Com patins normal Sem ser aqueles de gelo Eu não sei se vai ter tempo de eu ir Porque tem que comprar presentes Decorações Comida Um monte de coisa E ainda tem que ver Onde que eu vou passar o Natal Porque eu ainda não sei, gente Sério Eu só sei que eu vou passar o Natal Com a Aisha e a família dela Mas a gente ainda não sabe aonde Bom, então, gente A gente veio aqui na cafeteria Porque eu falei, né Que eu tava morrendo de fome Daí tem uma filazinha básica aqui Agora eu tendo a sair daqui Pra ir buscar sei lá o quê Mas, gente Tem muita coisa gostosa aqui Olha só Latas de bolacha Eu sou apaixonada Por essas bolachas de manteiga E eu não tô podendo comer É muito triste isso Olha só esse monte de doce E eu não posso proibir a Bianca de comer, né Não vou negar pra ela as coisas Mas, gente Tô passando muita vontade De comer essas coisas Bom, mas, enfim Daí aqui tem vários docinhos Várias coisas Tá bem enfeitadinho também a cafeteria Eu achei legal eles enfeitarem tudo por dentro da cafeteria Tá vendo? Colocar várias coisinhas temáticas Aí aqui tem vários gingerbread Gente, eu sou apaixonada por gingerbread Vocês já comeram? É muito bom Muito bom mesmo E olha só que fofinho Esse joguinho de chá De Natal As mesinhas aqui também estão todas enfeitadas Gente, tá muito lindo É tudo tão fofinho no Natal, né Olha, eu fico apaixonada E olha só a Bianca toda extrovertida ali Conversando já com as pessoas, né Enquanto isso eu vou vendo uns docinhos aqui Ficando de olho nela Óbvio, né Não vou sair dela um minutinho Vocês sabem como que é criança, né Bom, mas então Aqui é pequenininho Nem tem como sumir Aqui tem vários doces, gente Olha só que delícia Essas casas de gingerbread Muito boa Panetone Vou comprar com certeza aqui Pra montar com a Bianca no Natal Nessas casinhas de gingerbread Olha só, vários docinhos Várias coisas gostosas Vários bolos diferentes Muito bom Adorei E a Bianca ali conversando, gente Aí pra não deixar a Bianca sozinha lá conversando No maior bate-papo com as moças ali Eu acabei indo lá, fazendo amizade com elas A gente ficou conversando, batendo um papo E por conta disso, dessa amizade que eu fiz com as meninas lá Eu acabei perdendo a hora Eu fiquei lá tomando um cafezinho, magrinho, né Só com a dançante Perdi a hora Então acabou não dando tempo de ir lá pra tirar no gelo Ir no bar de gelo Porque eu ainda tinha que comprar o presente da Bianca Comprar o presente da Alicia, da Vitória Que são as filhas da Aisha Inclusive o presente da Aisha, do Mike, do Juan Eu tinha muita coisa pra fazer Então acabou não dando tempo desses lugares Que eu queria tanto ir Talvez numa outra oportunidade eu volte aqui E vá nessas atrações legais Então eu saí correndo lá da cafeteria E fui direto pra loja de brinquedos que tinha ali E aí na loja de brinquedos Eu fui vestir alguma coisa pra Bianca Se ela gostava de alguma coisa Aí eu deixei ela mais à vontade, né Pra poder ficar olhando as coisas Lá na loja de brinquedos Porém eu achei as coisas muito caras aqui nessa loja Não sei sempre que tá ali no centrinho, né Porque geralmente as coisas no centrinho são mais caras A Bianca ficou encantada com a loja Enquanto ela ficou dando uma olhada nas coisas, mexendo Eu fiquei lá conversando com a vendedora Vendo se as coisas tinham desconto Perguntando indicações de brinquedos Falei da idade das filhas da Aisha O que ela acha que eu devo levar de presente Porém ela me mostrou algumas coisas E eu achei tudo muito caro Daí eu queria comprar alguma coisa diferenciada pra Bianca Sabe, uma coisinha mais legal Mas o valor não me permitiu Ela gostou muito desse bonequinho aí, ó Da Frozen Esse bichinho aí de neve Que eu realmente não sei o nome dele Nunca assisti Eu sei que a Bianca assistiu na escolinha E ela só fica lá Frozen, Frozen, Frozen Mas eu não tenho nem ideia, nem noção Não conheço, nunca vi Só sei que esse personagem é da Frozen E ela gostou muito Porque ela pegou ele lá na estante E não queria largar, gente E aí eu fiquei tipo O que eu faço pra essa menina soltar esse brinquedo? Porque tava muito caro E eu queria ver preço em outro lugar Mas aí passou um tempinho Eu conversei com a vendedora Conversei com a Bianca Falei que eu comprei um brinquedo bem mais legal pra ela E deu tudo certo Gente, eu tô correndo Porque eu tô muito atrasada Já tá anoitecendo E eu ainda não consegui comprar o presente da Bianca Eu tô com ela no colo correndo aqui Então a câmera tá amarrada em mim Não liguem se estiver balançando muito Parece que aqui tem uma lojinha também de Natal Uma loja de brinquedos que me indicaram Então eu vim aqui pra ver se eu compro alguma coisa pra ela Independente do preço eu vou ter que comprar aqui Porque hoje é o último dia que eu tenho pra comprar essas coisas Que depois eu tenho muita coisa pra fazer Um monte de coisa pra editar Tenho gravações que eu tenho que adiantar as gravações Das séries que eu tô fazendo E muita, muita coisa Eu não sei o que eu faço Mas então é isso aí, gente Eu vou dar uma olhada nessa loja Ver se eu encontro alguma coisa E eu espero que esse preço pelo menos seja bom, né? Eu vou dar uma olhada nessa loja Bom, então, meus amores Já estamos aqui na loja, né? Último ponto que nós estamos parando hoje Que já está um pouquinho tarde Mas por causa do horário de verão Parece que tá de dia ainda Por isso que eu detesto horário de verão Bom, mas enfim Já estamos aqui Parece que a Bianca já está se entretendo com os brinquedos Aqui é uma loja gigantesca de brinquedos Eu tô achando que é um pouquinho caro Mas aqui tem brinquedos de qualidade Sério, são brinquedos bons Brinquedos de marca Que você fala Não, isso aqui não vai quebrar Tem muita decoraçãozinha de Natal Tem uma árvore gigantesca aqui Que vocês estão vendo aqui no meio, né? De Natal Lindíssima Enquanto a Bianca se entretenha com os brinquedos Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que coisa mais linda que está Essa loja Gente do céu Tá maravilhosa Olha só quanto brinquedo Olha aquela girafa Eu tinha comprado uma pra Bianca antes dela nascer Mas aconteceu tudo aquele acidente Do apartamento pegar fogo e tudo mais E aí eu acabei nunca mais vendo Eu queria uma dessa Mas eu não tenho onde pôr em casa Mas eu já sei que aqui tem Quando eu for montar o quartinho da Bianca Lá na minha casa nova Eu vou vir aqui comprar uma girafa daquela Porque eu acho muito linda Nossa, gente Que susto Que eu levei Que essa moça Eu não tinha visto a moça aqui Aposto que ela deve estar falando Nossa, que que essa louca aí Falando sozinha Que nem uma demente Bom, mas enfim Vamos ver aqui A loja tem dois andares Tem muita coisa aqui Parece que aqui embaixo São mais bichos grandes Bichos de pelúcia Brinquedos grandes Aqui é o caixa Tá vendo? São todas coisas bem grandes Então eu vou pegar a Bianca E a gente vai lá Para o andar de cima Para ver o que que é Porque eu quero achar Alguma coisa que seja Pequena e útil Para a Bianca Bom, então, gente Já estamos aqui No andar superior E adivinha só A Bianca está encasquetada Com aquele Coilhinho ali Aquele coelhão, na verdade Está ali falando com ele Está louca por causa dele Falou que quer aquilo ali Mas eu falei Eu não vou comprar esse coelhão Gente, eu não tenho De bom um coelho desse Ela já tem muito brinquedo No quarto dela Quero comprar uma coisa pequena E eu falei Vai procurar outra coisa Que isso aqui não cabe lá Mas não foi assim Que eu falei, né Eu falei de um jeito Que ele não podia ir Se não ele ia ficar doente Porque ele mora aqui E tem todos os amiguinhos dele aqui Enfim Eu contei uma historinha Para ela poder desencantar Do coelhão Mas enfim Aí a gente está aqui em cima Tem várias decoraçõezinhas de Natal Também estão lindas Vai que a Bianca está sentando ali Gente Ah, tá Pegou um cavalo agora Veja, não sei Que essa Bianca quer Com esses bichos Agora ela está invocada Com brinquedos Em formato de animais Sabe Coelho, cavalo, cachorro Sempre brinquedos Em formato de animais Ela está sempre atrás De animaizinhos Ela adora animais Ela ama Eu ensino ela Sempre gostar de animaizinhos E gente Daqui a pouco Vai estar escuro lá fora Que está um pouquinho Mais fechado o tempo Está escurecendo Mas por causa desse horário de verão Que eu odeio Está claro ainda Mas está de noite Já, viu Gente, está de noite Mas no horário de verão Deixa eu mostrar que está noite Bom, mas enfim Daí adivinhem só O que a moça falou para a Bianca Tem a casa do Papai Noel Você não quer ir lá ver? A Bianca ficou louca Para ver essa casa do Papai Noel E eu tive que comprar Ingressos para mim E para ela Vocês acreditam? Eu tive que gastar mais dinheiro ainda Sem poder gastar Nossa, cara Eu fiquei com vontade De pegar a moça pelo pescoço Quando ela contou Que a Bianca Que tinha uma casinha do Papai Noel Aqui E me fez gastar Bom, mas enfim Agora eu vou pegar os ingressos Pegar? Não Já peguei A gente vai lá Para as turmas Que que estão chegando lá Até eles chamarem a gente Permitir a entrada lá Na casinha do Papai Noel Vou só pegar a Bianca E a gente já vai para lá Que é aqui atrás dessa porta A mini casa do Noel Foi bem rapidinho A gente sentou ali E já foram e chamaram a gente Daí a gente foi E entrou E gente Eu fiquei indignada Com eles cobrarem Um ingresso tão caro Para entrar numa coisinha Tão bobinha Que é só um cômodo Com um fogãozinho Uma cama Uns sofazinhos A Bianca adorou Perguntou onde estava o Papai Noel E falou Nisso eu tenho que levar Para ver o Papai Noel Gente Não deu tempo de levar hoje Porém Ela estava lá Sentou no sofá Estava lá Feliz da vida Aí ela começou a descer Do sofá Do nada Aí eu fiquei tipo Gente O que a Bianca está fazendo E o que aconteceu Ela viu o Jonathan Gente A gente encontrou O Jonathan aqui Eu fiquei morrendo De medo dele É óbvio Mas aí eu fiquei feliz Da vida Para ele estar Num lugar público E aí não poder fazer Escândalo Nem nada Porque ele não ia Querer estudar a imagem dele Né gente Nem querer polícia Nem nada Até que foi de boas Ele falou oi Eu falei oi Mas ele ficou O tempo todo Mais focado na Bianca Conversou com ela A Bianca ficou Muito feliz de ver ele Gente Sério Ela ficou feliz da vida E eu estou com Um pequeno problema Agora gente Porque o Jonathan Falou que ele Tem o direito E realmente ele tem De ficar com a Bianca Ou no Natal Ou no Ano Novo Daí eu tenho que escolher Uma dessas duas épocas Para passar com ela Não sei o que eu faço O que eu escolho Eu queria ficar o Natal E o Ano Novo Com a minha princesa Gente Mas eleia O que eu faço Gente Falem para mim aí Nos comentários Vai Porque eu estou Muito perdida Em relação a isso Sabe Como que eu vou passar O Natal No Ano Novo Longe dela Do meu pedacinho Eu fiquei tipo Não Jonathan Como assim Você não pode fazer isso Aí ele falou Não Eu posso sim Gente Sério Eu fiquei triste Fiquei muito triste Então por favorzinho Gente Falem aí nos comentários O que que eu faço Se a Bianca tem que passar Ou o Natal Ou o Ano Novo Com o Jonathan Falem para mim E ele faz questão E isso é lei É um direito dele De passar o Natal O Ano Novo Com ela Então por favorzinho Me deem conselhos Gente E depois do fim Eu sei que a Bianca Acabou mostrando Esse cavalo aí Para o Jonathan Falou que queria o cavalo Queria o cavalo E adivinha só Ele tinha vindo comprar Aqui na loja de brinquedos Justamente o presente Da Bianca E deu a conhecidência De se encontrar aqui Aí ele comprou o cavalo Para ela Bom gente Já estou em casa Está de noite Finalmente anoiteceu Mas já são mais de 9 horas da noite Porque 8 horas da noite Ainda é dia No horário de verão Ai como eu odeio isso Bom mas enfim Já estou em casa Já comprei um monte de coisa Que agora eu vou mostrar para vocês A Bianca está aqui brincando Então por isso que vocês estão ouvindo Esses barulhinhos aí Que ela está fazendo Mas ela está super cansada O Jonathan comprou para ela Aquele cavalo de Natal Ela ficou louca Por causa daquele cavalo Eu comprei também O brinquedo de Natal dela Está ali na poltrona Daqui a pouquinho Eu mostro para vocês Mas deixa eu mostrar aqui para vocês A noite maravilhosa Vantagem de ter teto de vidro aqui Dá para ver a lua e tudo mais A Bianca está aqui brincando Com as decorações de Natal Em vez de brincar com os brinquedos Está brincando com a decoração de Natal Mas pelo menos assim Deixa eu gravar aqui em paz Fica quietinha aí Brincando com as decoraçãozinhas E olha só a bagunça Que está a sala A sala de jantar Está tudo uma bagunça Aqui no apartamento Com um monte de compra O carro veio lotado Gente Sério Lotado Eu separei um dinheiro Para comprar as coisinhas De final de ano O Rua também ganhou um dinheirinho Lá Aí ele deu um pouco de dinheiro Para comprar um pouco de decoração Porque ele ia passar o Natal com a gente A Aisha também Deu um pouco de dinheiro E o Mike Para comprar as decorações A gente dividiu o valor Eu não comprei tudo Do meu dinheiro Mas a gente tinha que pagar Uma parte também Porque sim É justo Deixa eu mostrar para vocês Aqui tem várias caixas Com bolas de Natal Várias coisas Aqui tem mais bolas de Natal E várias coisas Olha Gente Olha só Essas bolas de Natal Eu achei a coisa mais linda Super chique Olha só Super estilosa Amei essas bolas E comprei também aquilo ali Olha Que é um Ah uma cena Tipo num carrossel Comprei a bendita Da lata de bolacha Para a Bianca Que eu não vou poder comer Comprei aquela arvorezinha ali Mó bonitinha Que a Bianca gostou também Essa guirlanda Que eu vou até deixar aqui na mesa Que é uma guirlanda de mesa Com quatro velinhas Comprei esse caminhãozinho aqui Esse tanque de guerra Para o Juan Que eu já tinha comprado um para ele Mas a mãe dele Jogou todas as coisas dele fora E aí eu comprei outro Porque ele ficou muito sentido Sem o tanque de guerra dele Aí eu achei esse E comprei outro de Natal para ele Bom Eu comprei também isso daqui Merry Christmas Que é Feliz Natal Comprei essa bolinha Muito fofa Que tem tipo Nevezinha de mentira dentro Aí eu estava comendo panetone Gente eu não resisti Acabei pegando uma fatia de panetone E dando uma pibianca Aqui tem vários docinhos também Que eu vou levar para sei lá Onde a gente vai passar o Natal Tem uma mini árvore de Natal ali Aqui tem um trenó Com umas renas Que eu achei muito lindo E uma árvore de Natal também Tudo feito em MDF Eu achei muito fofinho Porque eu adoro coisa feita em MDF Comprei aqui no Papai Noel De chocolate para a Bianca E gente a Bianca já está dando Um chilique nervoso ali Porque ela está com sono Já está tarde Ela ficou o dia todo acordada Ela não tirou o cochilinho Bela de tarde Então ela está mal humorada Ela fica gritando Porque ela já está querendo dormir Daqui a pouco eu vou pular para dormir já Vou só terminar de mostrar as coisas para vocês Vou pular para dormir E depois eu vou arrumar as coisas aqui Isso aqui foi o que eu comprei para a Bianca De Natal Esse alce Sei lá Que rena Aí eu comprei duas a mais Que é para a Ali para vir Porque a Bianca com certeza vai levar lá para o chalé A Bianca vai levar não Vai abrir lá no chalé Que eu pretendo pegar um chalé Para a gente passar o Natal Aí com certeza vai abrir lá E para as meninas não ficarem querendo Eu comprei já presente de todo mundo igual Para não ter briga Um querer o presente do outro Eu comprei para o Pai Noé Veio esse negocinho aqui Feio para caramba junto Não sei o que eu faço com isso Mas veio de brinde Fazer o que Aí aqui está o presente da Gatali Do Liam e do bebê Faz muito tempo que eu não vejo eles Estou até com saudade da Gatali E tudo mais Mas eu comprei o presentinho para eles E aqui estão outras decorações Que a Bianca já está futricando aqui Mexendo nas decorações Mas deixa ela entertida Enquanto eu vou mostrar o resto das coisas para vocês Bom gente Aí aqui está o presente que eu comprei Para o Juan e para o Mike Para o Juan eu comprei esse patinho Além daquele caminhãozinho Né Pelo tanque de guerra Eu comprei esse patinho Porque eu sei que ele gosta de patinar Mas ele A mãe do jogo é tudo fora E essa bota aqui para o Mike Daí vindo aqui na sala Tem outras coisas Que eu comprei Mais coisinhas Aí aqui tem um sapato Que eu comprei para mim Meu presente de Natal para mim Né Esse aqui que está na caixa rosa Vem na caixinha redonda É meu E eu comprei de presente para a Aisha Esse outro sapato aqui Maravilhoso Eu amei Eu tenho um parecido com esse E eu sei que ela gosta também Então eu comprei esse aqui para ela Aí aqui tem outras decorações de Natal Tipo bolinha Sininho Presentinho Várias decorações Algumas que eu já tirei das caixas Fui colocando aqui em cima Que eu ia montar a árvore Né Mas aí eu falei Deixa eu gravar primeiro Senão eu vou ficar cansada Vou desarrumar tudo E não vai dar para gravar Ignorem meu celular ali Que estava tocando Taylor Swift Que eu estava ouvindo Ignorem tá E esse cupcake que eu comprei para a Bianca Porque ela ficou doida Por causa de um dia desse Mas agora ela vai esquecer Eu vou dar só amanhã para ela Vou olhar na geladeira E aí ali está os presentes Que o Juan comprou na semana passada Para a Bia Para a Vi Para a Ali Também presentes iguais Que eu falei para ele Compra igual Senão vai dar briga E uma vai querer o presente da outra Vai querer o brinquedo da outra O Hunter fez Ah tá Falei que barulho esquisito que é esse Olha o Hunter aqui brincando Olha lá Que coisinha mais linda Gostosa Preciso comprar um presentinho para o Hunter também Tadinho dele Bom aí ignorei aqui tá gente Que a Bianca estava desenhando aqui Antes da gente sair Aí eu nem tirei as coisas daqui Nem nada E olha só Adivinha só que ela estava desenhando É o Juan Ela falou que é o tio Juan Aí eu fiquei tipo Meu Deus Eu ri muito desse desenho Até tirei uma foto E mandei para ele Aí foi muito engraçado Bom mas enfim Daí tem mais coisinhas que eu comprei Que eu comprei embalagem de presente também Olha só A bagunça que está aqui né Ai gente A Bianca dele está dando chão Daqui a pouco eu vou lá pegar ela Tirar ela da lista Deixa eu mostrar esse enfeitinho aqui Depois eu mostro as caixas de presente Que é Believe né Que é tipo a Comunjite né Uma ervinha de Natal Super legal Fofinho Agora deixa eu lá pegar a Bianca Nossa quase que eu derrubei a câmera Ai ela já levantou Nem preciso pegar ela Que assim eu posso demonstrar Terminar de mostrar As coisas para vocês Bom então está aqui as caixas de presente Essas três aqui Cor de rosa com fita verde Para colocar aquelas renas Que estão ali em cima Que são renas grandes Que é o presente da Bia Da Vi e da Ali Ai aqui está o cavalinho Que o Jonathan deu para ela Nem vou embrulhar Porque ela já está brincando Ela ainda nem notou as renas ali em cima Porque ela está tão entertida ali Com os enfeites de Natal Que nem viu as renas lá em cima Ainda bem porque Senão não ia poder guardar Ai essa caixa aqui Da fi Nossa Da faixa azul É a do presente do Mike É da rosa É da Aisha Essa caixinha verdinha Pequenininha Que eu vou guardar o tratorzinho Nossa gente Estou falando tudo errado Meu Deus Essas duas caixinhas aqui São dos presentes do Juan Do Patins E do tanque de guerra Bom mas é isso aí São essas caixas aqui Que eu vou colocar Os presentes de todo mundo Tem que embalar tudo Principalmente os brinquedos Antes que a Bianca veja E queira pegar Porque eu não quero Que ela veja antes do Natal Ainda bem que ela está ocupada Aqui com Os enfeites de Natal Com essas coisas Com o presente do Jonathan E com as coisinhas tudo Ai gente Antes que eu esqueça De mostrar para vocês Tem outra coisa que eu comprei Que deu muito trabalho Para trazer e ir para montar Olha só Uma árvore de Natal Gente Um pinheiro lindíssimo Mas eu vou montar só amanhã Porque eu quero montar Com a Bianca E ela está morrendo de sono já Mas aqui eu deixei As caixinhas de pisca Aqui tem uma caixa de enfeite Com vários lacinhos Várias coisas Deixa eu tentar mostrar Para vocês aqui atrás Tem uma caixa de bolas Para colocar Além daquelas outras lá Tem uma caixinha pequena De bola aqui E para cá Deixa eu ver aqui Tem mais coisinhas Não é a mesma coisa né É deixa eu tentar Enfiar a câmera aqui por baixo Calma Ai tem mais uma caixa De lacinhos aqui atrás E é isso ai gente Várias coisinhas de Natal Mas agora eu vou levar A Bianca para dormir Dar um banho nela E já vou deitar também Ah deitar não Eu tenho que ver Onde é que a gente vai passar o Natal E arrumar toda essa bagunça Para a Bianca não ver Os brinquedos amanhã né Mas fazer o que É isso ai gente Depois de dar a comida Para a Bianca Alguma coisinha para ela comer Dar banho nela Fazer várias coisas Que tinha que fazer Guardar todas aquelas coisas lá E colocar a Bianca Para dormir Óbvio Eu vim para o meu quarto O Hunter veio junto Que ele dorme aqui comigo E eu fui pesquisar Procurar na internet No booking Algum lugar legal Para a gente passar o Natal Já que a Bianca deixou Eu em comida dessa tarefa Olha só Deixou para mim Essa folgada Bom mas enfim Eu procurei alguns chalés Que eu queria passar no chalé Porque eu acho que é mais Clima de Natal né E eu achei Este chalé aqui Olha Eu vi que tem várias fotos É um pouquinho longe Aqui de São Maischuno Ele fica em Windenburg É longe pra caramba São umas 5 horas De viagem de carro E óbvio né Eu vou de carro Agora a Aisha também Não mora mais lá Em Windenburg Vai ficar super longe Pra ela também Porque ela está morando Em Delsal Valley Que é mais longe ainda Porque sim gente Ela já se mudou Daí tem várias fotinhas Desse chalé Eu vou passando aqui Pra vocês verem Olha Eles tiraram foto também Além de tirar foto Da sala Cozinha Copa Eu achei interessante Que tem lareira Parece que é bem friozinho Lá os comentários Aqui no chalé Falou que lá Tem um clima bem friozinho É bem gostoso Aconchegante Tem um fogão a lenha Tem um fogão não O fogão lá é a lenha Eu achei super legal É um clima assim Bem gostosinho Bem natalino Que eu achei Que decoradinho Vai ficar incrível E eles tiraram foto também Das paisagens Tem em volta Sabe Tem um rio lá Passando na frente do chalé Tem umas cachoeirinhas Ali perto Sabe Tem vários pontinhos De referência Que eles deixaram na descrição Eles aceitam animais E aí eu vou mandar Para a Aisha Ver o que ela acha Eu gostei muito Desse chalé Achei bem fofinho Mas aí vocês me falem Aí nos comentários Também O que vocês acharam Desse chalézinho Tá gente Eu achei ele bem fofinho E acho que a Aisha Vai gostar também Provavelmente a gente Vai fechar com ele Então gente Deixem a opinião De vocês aí Para mim nos comentários O que vocês acharam Do chalé O que vocês tem Para me dizer Sobre o Jonathan Ter que ficar com a Bianca Ou no Natal Ou no Réveillon Me falem alguma coisa E outra coisa também Gente Eu vou falar com vocês Depois que eu vou Finalizar o vídeo agora Tá Prontinho gente Já fechei tudo lá Já fechei notebook Desliguei tudo E eu vou finalizar o vídeo Aqui rapidinho Para vocês Porque eu tenho que tomar banho Me trocar e dormir Porque já está super tarde São mais de meia noite E eu tenho muita coisa Para fazer amanhã Então eu vou acordar cedo amanhã Bom gente Mas então foi isso Quero comentários de vocês Tá bom Me falem Dicas de Natal Ai gente Eu estou pensando Em viagem de Réveillon Ainda estou muito indecida No que eu vou fazer No ano novo Me deem dicas de Sei lá O que fazer no Réveillon Lugares para ir Viagens para fazer Vocês queriam me dar Dicas de onde ir Para viagens Está aí a oportunidade Me deem dicas de viagem Só não digam Sulane Porque Sulane é muito caro Gente É muito caro Para ir para Sulane Eu não sei se eu tenho condições Eu vou dar uma olhada Na minha continha bancária Como é que está Que faz tempo que eu não vejo E eu estou também Com o Prato da Casa Que eu até falei para vocês No último Diário de Reforma Que eu vou deixar aí na descrição Para vocês verem Se você ainda não viu E também pode rever Tá gente Bom Eu até falei no último Diário de Reforma Que a grana está curta Porque eu não ganho muito Com a gravação dessas séries Porque não são aquelas séries Tipo Famosona Igual Game of Thrones Né Séries grandes Então Eu não recebo muito Para fazer essas séries Eu não sou aquela atriz Que você fala Nossa Olha uma atriz de Hollywood Eu faço vários trabalhinhos Eu canto também Ai gente Eu estou tentando investir No ramo da música O que vocês acham? Estou tirando para tudo quanto é lado Né Onde está dando para mim Para que a minha carreira Eu vou E se vocês se perguntam Tipo Nossa Mas como que ela entrou Nessa carreira Foi assim gente Vocês sabem que eu era muito pobre Né Que eu morenava na comunidade Mas através do meu canal do Youtube Ele deu uma crescida assim Até que rápida né Teve uma época aí Que ele estourou Do nada Fez Pá E eu fiquei tipo Nossa E aí várias revistas Começaram a me chamar Para pousar Principalmente lá no Instagram Quem não me segue no Instagram Não sabe Aliás Se você ainda não me segue Vai estar aí na descrição É Branca Andalhane Lopo Tá bom Então me segue lá Que eu estou sempre postando As novidades Através do Instagram Muitas empresas Entram em contato comigo Para divulgação Fazer fotos E tudo mais E poucas coisas Eu trago aqui para o canal Do que acontece lá no Instagram Então tem uma Uma grande Um grande giro de coisas Que eu faço lá no Insta também E eu estou pensando Para fazer E fazer uns bicos assim Para me conseguir um dinheiro a mais Né Do que eu já ganho Com gravações E que eu já ganho Com tudo que eu faço E foi assim Que eu estava contando para vocês Né Como Eu sou youtuber Meu canal foi crescendo E as pessoas foram me conhecendo Muitas marcas foram tomando conhecimento Da minha pessoa E assim Eu fui sendo chamada Contratada Para fazer um trabalho aqui Um trabalho ali E foi assim Que eu entrei para o ramo Gente Não é fácil Não é fácil Nossa você é atriz Tchau Não é fácil Você tem que ser chamada Uma rola Mas enfim Se não vem ao caso É uma conversa para um outro vídeo Mas é isso aí Mas gente Eu queria saber a opinião de vocês O que vocês acham também De eu estar tentando investir No ramo da música De fotos Bom De tudo né Nesses ramos Que eu acho bem legal Que mexem com mídia Que são coisas que eu gosto E que eu acho que eu me dou bem Deixem para mim aí nos comentários O que vocês acham Tá bom Bom gente Mas eu estou super atrasada Já aqui falando com vocês Super tarde Então Falem para mim O que vocês acharam do Oxalé Se eu fecho ou não com eles Me deem dicas de viagem Para o ano novo Me deem dicas de viagem Para qualquer coisa Que vocês acharem interessantes Dicas de vídeo Para o ano que vem Tá bom Mas bom gente Não se esqueça De deixar o like no vídeo Porque isso ajuda demais 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 Vocês não tem noção E eu sei que vocês estão assistindo Comentando Deixando o like Vocês falam que esqueceram De dar o like Então eu estou lembrando vocês Se você ainda não deu o like No começo do vídeo Pode dar agora Tá bom Mas é isso aí gente Eu já vou ficando por aqui Beijinhos de luz A todos vocês E tchau 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 Tchau